Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Iana Nunes e hoje estamos aqui no Hotel Ipanema, no Porto, para assistir a uma sessão gratuita por parte da corretora Naga Brokers. Exatamente, hoje vai acontecer aqui uma sessão de Day Trading, portanto, trading ao vivo, em que vão ser realmente feitas as ordens de compra e venda, para que seja possível saber como é que este tipo de atividade é feita nestes mercados. Naga Brokers está a facultar para todos que se queiram inscrever, neste momento vou assistir aqui à do Porto e quero falar mais sobre a mesma a seguir. Não percam! Agora já depois da própria sessão ter terminado algumas considerações sobre a empresa, sobre a própria sessão, antes de mais, o que é que é a Naga Brokers? Fazem parte da vertente da Naga, a Naga é uma empresa que tem realmente a direção para o trading e é uma corretora, por assim dizer, é uma broker e, neste caso, eles auto-intentulam-se como uma plataforma social onde vocês podem interagir com outros utilizadores, têm licenças na Alemanha e também na Espanha, inclusive na ESMA, que é a entidade que regula, digamos, a Europa neste tipo de licenças, portanto a ESMA, e queria também dizer que também têm uma moeda, criptomoeda, que é a Naga Coin. Eles têm o patrocínio da Fossan, que é uma empresa asiática e têm alguns bancos, nomeadamente um banco bastante antigo alemão, que também é detendor de uma parte da empresa, do capital da empresa. Esta empresa só opera com CFDs, portanto derivados, e vocês lá podem encontrar um pouco desde tudo, desde ações, ETFs, Forex, que é o câmbio das moedas, podem também encontrar matérias-primas para poderem negociar e metais preciosos. Também começam a ter o designado ou os designados bens virtuais, que são os jogos em que o Japão já começa a investir também neste tipo de coisas, portanto, é muito interessante esta vertente, digamos assim, tem também uma aplicação bastante interativa e vocês podem copiar traders também, que façam realmente a utilização desta plataforma. A própria plataforma tem ações portuguesas também para transacionar e foi fundada em 2015, tem novos escritórios e realmente é possível aceder a esta plataforma para quem está a viver dentro da União Europeia. e realmente a formação foi muito didática, eu gostei muito, foi totalmente gratuita. Qualquer pessoa que se quisesse inscrever podia ter ido à sessão, independentemente do grau de conhecimento. Nós falamos um pouco da base dos mercados financeiros até à análise técnica e foi muito interessante ver o gráfico, saber aqui algumas teorias, a teoria de Down e também a estratégia de Shark, que era uma maneira de entrar num mercado por um período de 15 minutos, que realmente têm sido testados este tipo de estratégia por parte dos brokers, dos traders, digamos, da Naga Broker, para que seja possível de maneira a termos lucros. E neste caso específico, queria também dizer que eles também têm um cartão de débito, que vocês já podem pedir aqui em Portugal, se quiserem da Mastercard, é um cartão que vocês que usam de pedir o dinheiro que está na vossa conta para a conta bancária e utilizar o vosso dinheiro normalmente, podem diretamente ter um cartão de débito que vai buscar o dinheiro que está nessa conta da corretora. É uma das coisas que eles também inovam e realmente é interessante ver que estão a abrir para vários tipos de coisas diferentes no mercado e isso é bom, apesar de ter alguma ressalva em relação a estas corretoras. Eu não pratico o day trade, eu não faço realmente o trading em períodos curtos, de um dia ou três dias, mantendo a posição aberta. Não, de facto não. Eu simplesmente compro e deixo a longo prazo as ações valorizarem-se ou acompanhar as mesmas com o sentido de se valorizarem. Portanto, não sou adepta do day trade porque não tenho tempo e realmente também envolve muita análise e estar constantemente informado e acompanhar o mercado, se possível, durante o horário do mesmo, independente do mercado onde nós estamos. Indico desde já, para total transparência, que este vídeo não é patrocinado pela Naga Brokers, não tenho qualquer tipo de comissão aqui colocada, nada que se pareça. Simplesmente estou a falar porque fui à sessão e achei que podia falar sobre este tipo de corretoras, nomeadamente esta em específica, no qual eu subo mais e passo-vos então esta informação que eu tive acesso. É uma conta gratuita, vocês não têm qualquer tipo de custo para abrir a conta, sem custos de manutenção. Agora, para poderem começar a operar, o que eles pedem são 1.000 euros de depósito. Depois existem vários escalões, se não me engano, e eu vou recorrer aqui um pouco a cabo, é 3.000 euros para o avançado, 5.000 euros para a VIP e depois têm, para cima disso, os 20.000 euros. O que significa que eles ganham dinheiro, não ganham dinheiro, neste caso, com vários produtos financeiros, assim como alguns específicos, como ações e ETFs, que é basicamente 0,5 de comissão sobre a compra e sobre a venda. E eles cobram logo essa comissão, logo quando se dá uma ordem. Portanto, automaticamente, 0,30% do valor que nós estamos a fazer para aquele tipo de operação, é logo retirado como comissão para eles. Para além disso, atenção aos swaps, atenção aos prédios, que são custos que também são imputados, baseados no mercado. E por isso é importante saber que operar para um day trading não se faz com 100 euros, ou pelo menos não é plausível fazer com 100 euros, porque também aqui a ideia é fazer isto de uma forma mais constante. E por isso este seminário, esta sessão de day trade que a Naga Brokers proporcionou, foi muito interessante para ouvir também algumas pessoas, algumas ideias que as pessoas tinham também sobre este tipo de produtos derivados, estes contratos por diferença, que tanto podem ser de compra como de venda, em ambos os sentidos. Falamos aqui muito sobre a alavancagem dos produtos, quando nós podemos negociar não só com o nosso dinheiro, mas também ter aqui um dinheiro, entre aspas, que é extra, que pode ser utilizado para compra e venda de ações, onde os ganhos podem ser muito maiores, mas também o prejuízo pode ser muito mais rápido atingido. Portanto, é importante falarmos sobre este tipo de negociação nos mercados, que é o caso do day trade. Como vos digo, gostei bastante da sessão, foi muito interativa, havia lá pessoas de todo o tipo de género e conhecimentos, várias nacionalidades, inclusive também bastantes brasileiros e portugueses, e gostei bastante da própria interação. Obviamente que é um seminário apenas para dar a entender como é o produto, esclarecer um pouco também sobre os mercados, mas a ideia é sempre comercial. E eles realmente têm essa vertente, que é conseguir angariar também clientes para a sua corretora, como todas elas os fazem. Neste caso específico, queria dizer, novamente que não têm nenhuma participação, mas queria dizer que estes eventos servem muitas vezes para esclarecer alguma coisa relacionada com mercados financeiros que vocês tenham, e se tiverem disponibilidade, em termos de tempo, eu ajustei a minha agenda para poder comparecer, e realmente foi uma mais-valia. Neste momento, queria dizer que existem outras corretoras a fazerem outras sessões, se forem pagas, tenham atenção, não aceitem assinar nada, já sabem que por parte da corretora eles também têm que ser bastante transparentes, vocês vão simplesmente ouvir a sessão e nada mais, e a decisão é vossa, vocês vão para casa e pensam se querem realmente abrir conta, se querem realmente fazer parte deste tipo de operações. Eu pessoalmente não faço, não tenho esta posição como investidor na minha vida, mas para quem gosta dos mercados e queira começar, por que não analisar também esta possibilidade da Naga Brokers, fica aqui desde já este vídeo também para explicar um pouco como é que foi esta sessão, e claro, vou-vos deixar também algumas imagens para que possam ver a mesma. Espero-nos num próximo vídeo, já sabem, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar aqui embaixo o vosso like, e já sabem, até à próxima! Tchau! 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 Tchau!